Dá tempo aí, Jarão, do Recado do Telespectador nessa sexta-feira santa de feriado em que estamos ao vivasso. O Telespectador tem espaço aqui. Oi, Nico, boa tarde. Assista você todos os dias. Beijos. Sou de Caratinga, Minas Gerais. Você é um apresentador. Nota 100 mil. Ah, 100 mil. É o que eu tô precisando nesses dias, viu? 100 mil. Oi, Renata, um beijo pro seu. Um beijo pra Caratinga. Próxima. Boa tarde, Nico. Parabéns de hoje. É para o irmão mais velho. Ó, ele aí, ó. Emerson Atleticano de Coração. Coitado do Emerson. Logo hoje? Coitado é, Emerson. Que presente de grego o Galo te deu ontem, hein? Nosso Deus. Emerson Atleticano de Coração, todos aqui do Grande Duquesa. Sempre ligados nas melhores notícias com o Nico, Thaís Portugal e todo mundo desse timaço lá do Grande Duquesa. Alô, Emerson. Pode sorrir, Emerson. O Galo vai se recuperar. É. O Cudê te manda parabéns. É. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Manda um abraço aqui pra Luciana, Maria Rosa, mãe dela. Luciana, Maria Rosa, mãe dela. E pra mim, que sou de Campanário. Mas estou visitando elas em GV, no Residencial Valadares. Meu nome é Marília. Beijo grande pra você, Nico. Beijo pra você, Marília. Um beijo pra Luciana e pra Maria Rosa, mãe dela, mãe da Luciana. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou Clied, né? Clied de Teoflotone, bairro Joaquim Pedrosa. Manda um beijo e abraço pra mãe Vilma. Ela fica ligadinha no BG, pois tem o melhor apresentador. Viu por que ela fica ligadinha no BG? É. Tamo junto. Beijo pra ela. Um beijo pra você também. Próxima. Olha, boa tarde, Nico. E não é que ele dançou? É. Não era pra dançar, não. Mas a audiência pediu. Moqueca com arroz e feijão? Parabéns pelo jornalismo. Nota mil. Tá aí a moquequinha. Eita. Eu fiz um peixe ao molho lá, né, Lamonier? É. E o Flávio tá falando. Aquilo que você fez, a moqueca, é um peixe ao molho. Eu não sei fazer moqueca. Quem faz moqueca, bem mesmo, é o povo capixaba. Ali, manja, filha. Próxima. Boa tarde, Nico. Por favor, manda um alô para Tony do Samu de Novo Cruzeiro, Minas Gerais. Dantas Soares de BH, Minas Gerais. Alô, Dantas. É, Dantas. Aí sim, hein. Cortando na alta com o peixinho aí. Beijo pra Tony do Samu de Novo Cruzeiro. Um beijo pra todo mundo do Samu e a turma do Consulja. E parceria forte. Aí é tudo nosso. Boa tarde, Nico. Estamos aqui assistindo o melhor jornal com a melhor companhia da hora do almoço. Quem é a melhor companhia? Sou o idiota. É, Lamonier também. Ó, trocou o diretor. Aí ele chegou. Dá tempo, diretor. Beijos. Vocês são o Nota Mil, Solange de Gero Caldas. Eita, nós. Aí, ó, diretor. O senhor que chegou agora, Dess, o turno da tarde, olha. Que maravilha. Estamos servidos. Dess, anda triste esses dias, né, coitado? Tamo junto.